Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda Teu fogo, dá-nos Teu poder. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui. O Espírito de Deus está, o Espírito de Deus está neste lugar, ele se move. O Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui. Pensamos juntos. Move-te em mim, move-te em mim, toca a minha mente e o meu coração, enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, cantemos. Move-te em mim, cantemos. Move-te em mim, toca a minha mente e o meu coração, enche minha vida com Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Amém, nós estamos aqui na Capelinha dos Santos Anjos, na Capela dos Santos Anjos, na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. É um lugar muito bonito, é simples, aqui atrás nós temos o seminário da Canção Nova, os seminaristas de teologia, de filosofia da Canção Nova. E temos aí um gramado inteiro e toda a natureza que nos convida a aclamar o Espírito Santo. Eu estou muito feliz. Hoje, nós vamos começando um seminário de vida no Espírito. Toda uma equipe que já orou antes de eu chegar aqui, toda uma realidade que nos convida a oração. Nós queremos viver este seminário de vida no Espírito. Muito obrigada a Deus, em primeiro lugar, porque é Ele que nos move, como nós estávamos cantando, não é Peter? Isso mesmo. É Ele que move em nós, esta graça, este apelo de sermos cada vez mais de Deus. Convido você a entrar nesse clima, no nosso teclado, na nossa oração, os nossos câmeras, os nossos cinegrafistas, os nossos fotógrafos, o Tiago, aqui comigo, não é Tiago? Tiago Tomé. Muito bom estar nesse seminário, né, Lu? Como você apresentava o próprio seminário da Canção Nova, por exemplo, o que eles fazem? Ali eles estudam, eles entram nesse percurso, nessa caminhada filosófica, teológica. Aqui nós vamos fazer também uma caminhada de vida no Espírito Santo, por isso é um seminário, né? Ah, muito bom, né? E vinha isso enquanto você partilhava sobre os seminaristas, nós também. E aí, vamos entrar para o seminário? Seminário de vida no Espírito Santo. E eu me lembro que Dom Alberto Taveira Correia, ele disse assim uma vez, na mesa de casa aqui na Canção Nova, numa refeição, ele disse assim para nós, façam, façam muitos seminários de vida no Espírito. Porque a Canção Nova é um lugar que traz as pessoas para esse encontro com Deus, essa experiência do amor de Deus. Mas elas precisam da graça do batismo no Espírito Santo. E nós precisamos levar isso a sério, que isso aconteça por todo o nosso Brasil, né? E aconteça para muitos outros lugares, esta realidade da vida no Espírito Santo. Mas tudo começa com uma simples oração e um seminário, assim como nós estamos propondo nesse momento. Seminário de vida no Espírito Santo, aqui direto da Capela dos Santos Anjos. Nós vamos começar assim, vamos pedindo o Espírito Santo, você peça o Espírito Santo, você não precisa estar preparado, porque é o próprio Espírito Santo que vai preparar você. Queira, queira que o amor de Deus invada a sua vida pela ação do Espírito Santo, porque é promessa de Jesus. O Pai vos enviará o Espírito Santo. E em outra passagem diz que o Espírito Santo é o consolador, o advogado. O Espírito Santo é aquele que nos santifica, que purifica a nossa existência. É o Espírito Santo que nos dá a garantia de sermos cada vez mais pessoas melhores. Quando nós falamos homens novos, né? Mulheres novas, é sinal que nós estamos numa caminhada de melhor transformação, de vida, de vida de graça, de vida de bênção, de vida de caridade, de vida de serviço. E é isso que eu quero, e você. Então peça aí no seu coração, comigo, vim de Espírito Santo, conosco. Vamos orar? Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que insiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. E você pode fazer esse seminário de vida no Espírito, ao longo do ano, ao longo dos anos da sua vida. E aqui eu quero anunciar esta passagem bíblica. Nós vamos trazer aqui o semeador. É uma pequena parábola que Jesus nos ensinou. Para nós percebermos qual é o tipo do terreno do nosso coração. Como está meu coração hoje? Nós vamos ver nesta parábola o semeador. Nós tomamos na Sagrada Escritura, a passagem de São Marcos, capítulo 4, de 3 a 8. Tudo nós partimos da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nos move. É a Palavra de Deus que nos deixa transformados. É ela que abre o nosso coração. É ela que nos ilumina. Até para um exame de consciência, eu sabia? São Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler aqui esta passagem. De 3 a 8. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Jesus. Dizia-lhes em sua doutrina. Ouvi. Saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. A outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão até germinou. Mas, porque a terra não era profunda, essa semente também não foi em frente. Mas, assim que o sol se despontou, ela queimou. Porque não tinha raiz. Secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram. Sufocaram-na. E o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa. E deu fruto. Cresceu. E se desenvolveu. Um grão rendeu 30. Outro 60. Outro 100. E dizia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É a palavra de Deus. Em São Marcos, capítulo 4, de 3 a 8. Nesse seminário de Vida no Espírito, nós vamos aqui partilhar, e convidamos você para fazer o mesmo, aí refletindo, sobre esta passagem, o que esta passagem diz para mim? No tempo em que estamos, nas situações que vivemos, na minha história, na sua história de vida, mas no agora. como, eu vou dizer de mim, como eu me coloco dentro desta parábola de Jesus? Qual o tipo de semente que eu sou? Mas também, isto é, a semente é boa, porque a palavra de Deus é o verbo encarnado, é Cristo, é o amor de Deus, é o reino dos céus, é o Espírito Santo, mas, são diferentes tipos, de terreno, de lugares, e eu sei muito bem, o que é semear, inclusive, eu tenho o hábito, de jogar sementes, jogar, não desperdiçar, caroços, por exemplo, de abacate, de manga, é do que for, por quê? porque eu sei que as novas gerações vão precisar de uma terra vértil, talvez eu não plante para mim, estou plantando para outro, mas eu vou jogando as sementes por onde eu passo, eu tenho esse costume, mas, qual o tipo do terreno que eu estou jogando as minhas sementes? E, nessa analogia, eu quero trazer o meu coração, o que diz, Tiago, para você? E Peter também, e aqueles que estão aqui, talvez, vocês não vão dizer, não vão falar com palavras, mas, você pode pensar, e deixar que o Espírito Santo, fale ao nosso coração, Ele revela a nós, é Ele que revela. Essa palavra, para mim, ela, como você partilhava, se colocando também, não só como aquela que recebeu a semente, mas também como alguém que sai a semear, é interessante, a sua partilha, porque ela também, moveu meu coração, a pensar nisso, que primeiro, eu quero ser, essa terra boa, que recebeu a semente, que produziu frutos, mas que também, logo em seguida, porque produz frutos, então sai a semear, é por isso, que o convite de Jesus, é que nós sejamos, outros Cristos, porque o semeador, é Ele mesmo, foi Ele quem contou, essa história, ali no meio dos discípulos, no meio do povo, e aqueles, que o ouviam, muitos não entenderam, a princípio, os próprios discípulos não, se a gente segue, o restante, da leitura do Evangelho, a gente vê, que Jesus tem que explicar, para que eles entendam, mas nós já, temos um pouco, do entendimento, das palavras de Jesus, e, sabemos que, então, a terra boa, é esse lugar, onde, frutifica, então, não só por ser, um consagrado a Deus, na canção nova, mas porque, é uma experiência, que se atualiza, a vida no Espírito Santo, ela se atualiza, não é só, aquela primeira experiência, aquele primeiro contato, aquela primeira vivência, com Cristo, mas, o meu questionamento, hoje, e a minha, o me colocar, diante dessa palavra é, você continua sendo, essa terra boa, Tiago, para produzir frutos, e em seguida, uma outra, um outro mover, do Espírito, que é, você tem semeado, você tem sido, como Cristo, semeando, em outros corações, para que, os frutos venham, e aqui, eu me coloco, a luz do Espírito Santo, desejando, ser, essa terra boa, essa terra fértil, fecunda, profunda, para conhecer, ainda mais, os mistérios de Deus, e assim, sair, a anunciar, então, por isso, estou aqui, me coloquei à disposição, para participar, desse seminário, porque quero, além, de ser, esse terreno bom, eu quero também, ser um outro semeador, como Cristo, nos convida a sermos, Amém, está vendo, como, o Espírito Santo, em cada um, ele sopra, como ele, Jesus mesmo ensina, como vento, como ele quer, e onde ele quer, e para você, Peter? Olha Lu, essa passagem, eu vejo, três tipos de pessoas, né, que são, os três tipos de solo, que está descrito aqui, o primeiro, é aquela semente, que cai, à beira do caminho, ou seja, esse primeiro terreno, está pertinho do semeador, mas olha que interessante, está tão perto, do semeador, e nem chega, a entrar no solo, porque as aves, pegam e levam embora, está tão perto, e às vezes, tão longe, e esse tipo de gente, me faz, e às vezes, esse tipo de gente, sou eu, estou ali, tão perto, tão perto, e não deixo, aquela semente, aquela boa nova, cair no meu coração, nem dá tempo, tão perto, e tão distante, ao mesmo tempo, o outro terreno, aquele terreno pedregoso, a gente, pode perceber também, que essas pedras, podem ser as coisas do mundo, que vão abafando, essa semente, que até, nasce, nasce rápido, é fértil também, só que não cria profundidade, porque as coisas do mundo, vão tirando, aquilo que, foi plantado, no nosso coração, e aí, o outro tipo de terreno, que também, é muito interessante, para mim, que, é aquele terreno, que é fértil, e que diz a palavra, que frutifica, dá frutos, e parecia, que estava tão longe, talvez você, que está nos acompanhando, você possa, olhar para você, e dizer assim, oh meu Deus, esse povo, está falando de, Espírito Santo, está falando de Deus, e eu estou, tão afastado, pois é meu irmão, pois é minha irmã, essa palavra, para você também, parece que está longe, parece que está afastado, do semeador, parece que está longe, da boa nova, mas a semente, quando cai, gera fruto, porque mesmo longe, é fértil, então, eu me recordo, né, daquela expressão popular, que, as aparências enganam, enganam, e a gente, às vezes, até critica, né, está longe da igreja, oh meu Deus do céu, e às vezes, está com o coração, mais aberto, do que nós, que estamos tão perto, então, essa passagem, Lu, para mim, diz o seguinte, todos nós, podemos receber, essa semente, todos nós, e que as aparências, não nos enganem mais, porque mesmo estando perto, pode não frutificar, e mesmo estando longe, pode gerar fruto, e vejam bem, eu, eu estava, aqui, Tiago, falou sobre, a sequência, dessa parábola, mas, interessante, Jesus, ele fala, do inimigo, de Satanás, em sequência, a esses versículos, que, foram pronunciados, aqui, Jesus, quando vai explicar, a parábola, ele diz, que é Satanás, que vem, para, vamos dizer, tirar a palavra, semeada, é como está escrito aqui, tirar a palavra, esmagar, pisar, como se ele pisasse, ou ele, arrancasse, ou, enfim, como nós, queiramos, o inimigo, também, trabalha, para que nós, neguemos a Deus, nós, estamos no mundo, em tempos, que parece, que é moda, ser ateu, é moda, não acreditar, em nada, é moda, buscar, tantas outras, realidades, que não é, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus, de nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso Pai, das misericórdias, e é ele, que concede, o Espírito Santo, não, não pense assim, eu não sou digno, é, eu já, é, fui de igreja, já não sou mais, ou, é, o que você está pensando, eu não sei, ou eu não tenho interesse, para isso, eu não quero, nós podemos, não querer Deus, não querer, é, oferecer esse terreno, ser esse terreno, que Jesus passa, pelo contrário, nós queremos ficar na nossa, não sei, mas hoje, Jesus, nesse seminário, de vida no Espírito, Ele está aqui, no meio de nós, e para Ele, não há distância, para Ele, não há distância, é a nossa hora, é a nossa vez, é a sua vez, vamos rezar, vamos rezar, cantando, vamos pedir novamente, o Espírito Santo, nós queremos, o Espírito Santo, nós queremos, ser batizados, no Espírito Santo, para que, para esse Espírito Santo, que vem, em nossa vida, no sacramento, do batismo, não sei, se você é batizado, se não é, abra-se para isso, esse Espírito Santo, que vem em confirmação, na nossa confirmação, na nossa crisma, que pode ser, até o modismo, mas não, é ali, que o Bispo, impõe as mãos, sobre, aquela criança, aquele, aquele pré-adolescente, e, confirma nele, a presença, do Espírito Santo, ele é, templo de Deus, ele pertence a Deus, todo o seu corpo, a sua alma, seu espírito, tudo é de Deus, confirmado, a ação do Espírito Santo, naquela criança, e, naquela criança, pré-adolescente, para a vida inteira, como eu, como você, então, vamos pedir, o Espírito Santo, nós precisamos, para a nossa vida, ser melhor, Espírito Santo, Espírito Santo, repousar, Espírito Santo, repousar, Espírito, Espírito Santo, repousar, Espírito Santo, repousar, sobre nós, sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousar, sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, Espírito Santo, repousar, sobre nós, Espírito Santo, repousar, sobre nós, vai pedindo, peça no seu coração, vem Espírito Santo, de Deus, o Espírito Santo, naquele momento, da criação, Gênesis, diz que, havia o caos, e o Espírito, repousava, sobre as águas, e esse Espírito Santo, é o mesmo Espírito, que Jesus, quer nos dar, em profusão, pedi, e recebereis, batei, e abrisse-vos aves, nós queremos clamar, então, nesse instante, o poder de Deus, o Espírito Santo, que vem ordenar, todas as coisas, como a Luzia, nos trazia, desde a criação, Ele vem, ordenar o caos, aquilo que antes, estava desordenado, então, diante do terreno, que você é, talvez esse que não crê, esse que não busca, esse que nem tem sede, esse que não tem caminhado, no Senhor, mas por outro lado, você pode ser esse, que tem buscado, que tem insistido, que tem, perseverado, no Senhor, todos nós precisamos, o Espírito Santo, é esse quem vem, nos ordenar, é esse quem vem, tanto aprofundar, então, vai lá no fundo, na raiz, mas é quem também, faz crescer, é quem, nos eleva, é quem, nos coloca ao alto, então, vem Espírito Santo, de Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, sobre nós, repousar, sobre nós, nos dar, a vida nova, nos tirar, só das aparências, talvez, aparência de bom, ou talvez, aparência de mal, não importa, agora, que o Espírito Santo, venha nos dar, essa vida nova, que Ele venha, nos encher, que Ele venha, transbordar, que Ele venha, nos ordenar, é Ele quem dá, esse sentido, é Ele quem ordena, é Ele quem organiza, vem Espírito Santo, de Deus, batiza Senhor, com o poder, do Teu Espírito Santo, a cada um de nós, batiza Senhor, com o poder, do Teu Espírito Santo, para começar, um novo tempo, sim meu irmão, você que está próximo, você que talvez, esteja longe hoje, não importa, para Deus, o que importa, é a abertura do coração, para que essa semente, gere fruto, venha Senhor, com o poder, do Teu Espírito Santo, batiza cada pai, cada mãe, cada jovem, que acompanha, essa gravação, nesse momento, venha Senhor, com o poder, do Teu Espírito Santo, tocar a cada um de nós, Espírito, Espírito Santo, repousa, repousa, vem Espírito, de Deus, vem Espírito Santo, Espírito Santo, manda Teu fogo, dá-nos Teu poder, do Teu, Espírito Santo, todos, pois, mas,